Ai se eu voltar, ser aquele eu das antigas Vou te esquecer no primeiro bailão que eu for E viver a vida no modo hasta la vista E se eu avista suas amigas, com certeza eu vou pôr Whisky no copo, back na sede Em cima do meu colo, movimento a traseira Põe um whisky no copo, back na sede Em cima do meu colo, movimento a traseira Põe um whisky no copo, back na sede Em cima do meu colo, movimento a traseira Deixa eu gravar você sentando Jogando de lado, descende meu lindo Deixa eu gravar você sentando Jogando de lado, descende meu lindo Deixa eu gravar você sentando Jogando de lado, descendo e me olhando Deixa eu gravar você sentado Jogando de lado, descendo e me olhando Descendo e me olhando Ai se eu voltar ser aquele eu das antigas Vou te esquecer no primeiro bailão que eu for E viver a vida no modo hasta la vista E se eu avista suas amigas, com certeza eu vou pôr o uísque no copo Back na sede, em cima do meu colo Movimento a traseira, eu ponho o uísque no copo Back na sede, em cima do meu colo Movimento a traseira, eu ponho o uísque no copo Back na sede, em cima do meu colo Movimento a traseira Deixa eu gravar você sentado Jogando de lado, descendo e me olhando Oh 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 Tchau, tchau